Música Gente... Oi! O que é isso? Ô, Fernando, para de drama, tá? Para de drama que a gente tem um problema muito mais sério pra resolver. Sumiram os nossos passaportes. Mas eu não posso ficar preso aqui em Miami com essa raça. Fernando, pelo amor de Deus, grita baixo. Já falei, minha cabeça tá explodindo. Tô uma ressaca, nunca mais vou beber. Pelo amor de Deus... Souza, olha só. Você, Souza, tá preocupada com isso aí? Tem coisa muito mais grave acontecendo, tá? Ué, o quê? Que coisa mais grave? Terezinha sumiu! Terezinha sumiu. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Como pode sumir uma coisa daquele tamanho? Sumiu, sumiu, desapareceu, ela saiu pra comprar bebida, não voltou mais, não atende celular, entendeu? E assim, ela não voltou pra festa ontem. Tá, tá, olha só. A gente tem que agora, mais do que nunca, então, achar a Terezinha, porque vai que ela tá com os passaportes. Vocês não lembram mesmo de nadinha do que aconteceu ontem? Souza, eu não lembro de nada. Garota, eu fiz uma tatuagem na testa. Você acha que eu vou lembrar de alguma coisa? A tatuagem última que eu fiz na perna, eu já me arrependi, fiz na testa ontem. Ai, eu também tô toda fusada. Essa bebida acabou comigo, gente. Acho até que eu experimentei a ostra proibida. Que horror! Ai, gente, será que foi esse negócio aí que a gente bebeu? Peraí, vocês lembram quem serviu a bebida? Olá, hola, que tal? Chicos, vocês já sabem de las noticias? A gente tá sabendo de tudo, não vem fazer fofoqueira, não. Não. Ô, Alejandro, você lembra quem preparou os drinks? Ah, não, eu não lembro. Deve ter sido um amigo de um amigo de um amigo. Tá, então já sei, já sei. Por que a gente não se reúne e tenta fazer uma reconstituição? Não! Não grita, porra! Já falei pra não gritar essa porra! Por que você não quer fazer a reconstituição do que aconteceu ontem? Não, não, por favor. Reconstituição é demais pra mim. O que você tá escondendo, Paquita Cubana? Não, nada. Nada, nada. Porque eu não queria lembrá-los que aconteceu ontem, aqui, neste palco... Calma, calma, que eu já vou lembrar. Eu não queria lembrá-los que ontem, neste palco, Reginelle e Teresita, que atracaram pela primeira vez. Meu Deus! Eu tô no céu! É por isso que Teresita está aqui. Ela sumiu! Ela deve estar assustada, ela deve estar com medo de assumir. Mas ela vai voltar, ela vai entrar por ali, ela vai ajoelhar nos meus pés. Meu Deus! Por isso que eu tô com essa sensação de deslocamento de retina. Eu vi o acasalamento da família dinossauro! Tô achando até bom essa amnésia alcoólica. Meu Deus! Ô, te viu? Não, 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 meu filho. Agora tu perdeu essa, viu? Terezinha vai voltar pra mim. Esse gol é meu. Vai que é tua, Reginelle!